Sou desejoso Despertei na inocência de um verão Que vivia numa ilha Mergulhei na transparência do desejo Dá-te um beijo em tom de azul Não deixe-me, não deixe-me, não deixe-me Sou azul, banha e flor Sou amazes, sou amazes Sou amor no ar Não deixe-me, não deixe-me, não deixe-me Sou azul, banha e flor Para nascer na ilha, por tu amar Sou desejoso Sou amazes, sou amazes, sou amazes Onde por tu amar Sou desejoso Sou amazes, sou amazes, sou amazes Onde por tu amar Puxei ficar para sempre no verão Que vivia numa ilha Recordei a inocência desse vejo Com um beijo em contexto Não deixei-me, não deixei-me, não deixei-me, sou a sua banha e vou Não deixei-me, não deixei-me, não deixei-me, não deixei-me, não deixei-me, não deixei-me, sou a sua banha e vou Ah,el e Ferna Guerta por Tomar Sou desechouelme, sou amor e proçá que vá por Tuzão Sou desechouelme, sou amor e proçá que vá por Tuzão Oh, oh, oh Sou a sol, banha e flor Sou exalto, sou amazing Sou amor no ar Sou a sol, banha e flor A nascer da ilha, porto-mar Sou desajoso Sou amor e vou salgar o amor do sol Sou desajoso Sou amor e vou salgar o amor do sol Sou desajoso Sou amor e vou salgar o amor do sol Sou desajoso Sou amor e vou salgar o amor do sol Oh, 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 oh Alô, e bendito?